Se já estava sujo no pecado que cometeu com Batseba, Davi vai se afundar ainda mais na sujeira nesses próximos capítulos da novela Reis. O problema é como a obra da Record está mostrando quem teve primeiro todas as ideias de tentar acobertar o ato de atutério cometido. Está certa a forma como a Record está mostrando isso em Reis? Bom, a primeira atitude que na Bíblia o Davi tem ao descobrir que o resultado de seu pecado com Batseba é uma gravidez é chamar o Urias lá da guerra para que ele pudesse se deitar com a esposa e assim ninguém jamais desconfiar que a criança seria de Davi. Como eu disse, uma atitude do Davi, mas que na novela Reis a autora Cristiane Cardoso resolveu colocar como sendo uma ideia primeiro da Batseba que depois é levada por Aitofel para Davi, que aí sim dá as ordens sobre Urias. Além disso, até mesmo a ideia de dar cabo da vida de Urias depois de nenhuma das artimanhas de Davi dar certo vem sendo sopradas por Aitofel, que desde sempre é retratado como um vilão muito pior do que o Aitofel da Bíblia. Certamente a autora usa como respaldo o fato de que o texto bíblico diz apenas que Davi fez. Davi mandou chamar Urias. Davi escreveu uma carta para Joabe mandando Urias ser morto. Na certa, a autora deve dizer que, nesse sentido, o Davi de Reis é fiel à Bíblia por fazer essas coisas e ela só acrescenta quem foi a pessoa que deu a ideia para ele. Particularmente, eu não gosto nada dessa ideia, pois o pecado é de Davi e Batseba, mas principalmente de Davi. Se Aitofel ou outro tivessem tido essas ideias para tentar acobertar a verdade, a sentença de Deus que logo mais o profeta Natan traz ao rei seria também compartilhada com Aitofel ou qualquer outro que tivesse participado. Sinceramente, me parece muito uma tentativa de limpar um pouco a barra do Davi e o vinho em excesso, dando coragem a ele para chamar Batseba que o diga. Além disso, Aitofel, na maioria das visões sobre, é visto como um conselheiro fiel, mas que em seu íntimo rompe com Davi depois dele ter desonrado sua neta Batseba e matado seu quase genro Urias. Se aqui, Aitofel é um agente ativo importante no acobertamento de tudo, não há motivo para ele se revoltar com Davi mais tarde, concordam? Só que essa é a minha opinião, então diga a sua opinião aqui embaixo nos comentários para sabermos se vocês, o público da novela Reis, está gostando da forma como a novela está mostrando essa história ou não. Se você gostou desse vídeo, eu só te peço em troca o like, basta clicar aqui embaixo no joinha que para o canal para esse vídeo vai ser uma grande ajuda. E eu deixo aqui na tela esses dois vídeos para você ficar um pouquinho mais com o canal falando de bíblicas. Te vejo no próximo vídeo e xalão!